Fala galerinha, mais um vídeo aqui no canal Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, não custa nada É de graça Se inscrever também é de graça Aqui eu vou jogar outro jogo agora, Free Fire Free Fire Eu acho um jogo bem bacana É, eu tenho, eu tenho Pocahima porque Pera aí, eu tenho Pocahima porque eu não, porque eu ainda não recarreguei É, não liga pra esse barulho aí O Touro 4 também porque eu joguei ontem com o meu irmão Aí eu baixei Vou jogar uma ranqueada aqui Um pouquinho aqui o volume Se você gostar Se você gostar Desse vídeo Vocês gostarem desse vídeo Posso trazer mais vídeos de Free Fire aqui no canal Um pouquinho aqui no canal Deixa eu ver o meu Totem aqui Não se esqueça, tô dando uma ranqueada Vou lá pra vir mais aqui Cabi aqui na saca de formato de L Que poca Pelo menos vai virar 4 E aí E aí E aí Ah não, tá bugando muito Não, tá bugando muito Ah não, não, não Puxa Agora eu vou ganhar O Wi-Fi tá ruim aqui E aquele cara nem foi que eu matei Tem um cara pra comer aqui E aí O Marionete aqui Marionete Marionete significa Pequena Maria Virou agora no modo purgatório Caiu bem aqui em Brasília Eu acho que eu vou morrer na hora, quer ver? Brasília que nem pique Um paiasinho aqui, um paias 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 Ah não, tá bugando muito silenciador 1,4,1 Tá logo, tá bugando muito Ah não Ah não MP40 MP40 Olha aí, eu te dou Não dá para vir assim não. Vou pegar a minha escasinha do cupido. Ah, já sei, já sei porque está bugando, é wi-fi, agora não vamos bugar, quer ver? O que vem agora não dá bugar, que fio é essa véi, vou de ver essa miséria. Eu disse que ia ser que nem pique, mas não está movimentado aqui não. E morreu. 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 aí do colete Vou abaixar assim Esse sono aqui O pé está dormindo Até dois Que eu vou morrer Ah, rapaz Saiu com certeza Ah 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 Vou deixar aquele cara fazer isso pra ele Ah 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 Minha parede de gelo tá reforçada. Vem, vem. Eu tô diminuindo o P40. Desgraçado. O cara de hidra matou. Poxa. Desgraçado. Desgraçado. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostar, se inscreve no canal. Deixe seu like.